Vai, 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 vai Tá na madrugada, deixa eu fluir, mano Deixa eu fluir, deixa eu fluir Que a mente tá brilhante hoje Ih, gente Vai, 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 vai Pode ver, DNA de novo Quatro elementos que fazem a novinha ficar bem maluca, chegar de tesão Quatro elementos que fazem a novinha ficar bem maluca, chegar de tesão Penetração, orgasmo, linguado e sucado, caducado, caducado Penetração, orgasmo, linguado e sucado Faço elas subir a parede, muito louco fumadão Faço elas subir a parede, muito louco fumadão É tudo puta, é tudo puta, é tudo puta Ai, seu filho da puta É tudo puta, é tudo puta, é tudo puta, é tudo puta É tudo puta, é tudo puta, é tudo puta, é tudo puta Penetração, orgasmo, linguado e sucado, caducado, caducado Penetração, orgasmo, linguado e sucado Faço elas subir a parede, muito louco fumadão Faço elas subir a parede, muito louco fumadão Vai, 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 vai. Tá na madrugada, deixa eu fluir, mano. Deixa eu fluir, deixa eu fluir. A mente tá brilhante hoje. Ih, gente. Vai, 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 vai. O DJ DM de novo! Quatro elementos que fazem a novinha ficar bem maluca, chegar de tesão. Quatro elementos que fazem a novinha ficar bem maluca, chegar de tesão. Penetração, orgasmo, linguagem sucada, doca, 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 doca. Penetração, orgasmo, linguagem sucada. Eu faço ela subir a parede, muito louco, fumadão. Faço ela subir a parede, muito louco, fumadão. É tudo puta, 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 é tudo puta. Ai, seu filho da puta. É tudo, puta, é tudo. Penetração, orgasmo, linguagem sucada Penetração, orgasmo, linguagem sucada Faço ela, soube à parede Muito louco o fumadão Faço ela, soube à parede Muito louco o fumadão